As mulheres do Centro-Oeste começam a receber treinamento para trabalhar na construção civil. O projeto Mulheres na Construção investe mais de 1 milhão e 300 mil reais no treinamento dessas novas trabalhadoras. Em busca de mais tempo livre nos finais de semana para ficar com a família, há três anos Clemilda trocou o salão de beleza pelo canteiro de obras. Hoje ela ganha a vida colocando rejunte na fachada externa de prédios. E não se importa em trabalhar no meio de tantos homens, pelo contrário, acha até que a presença feminina faz toda a diferença. Ela tem mais um jeito de manter limpo o ambiente de trabalho, e as pessoas quando vêm visitar já tem mais aquela visão de obra pronta. O homem é mais bagunceiro, né? O que no passado era considerado território masculino, hoje ganha espaço entre as mulheres. A presença delas na construção civil é cada vez mais comum. Capricho mais na obra, mais limpeza, desempenha bem o serviço. E para ajudar a aumentar o número dessas profissionais na construção civil, o governo federal resolveu dar uma mãozinha. Com o projeto Mulheres na Construção, lançado hoje pela Sudeco, elas serão curso de capacitação, uma bolsa de estudos no valor de 200 reais por mês, e ainda vaga garantida no mercado de trabalho, por meio de um contrato temporário em caráter experimental. Nesta primeira etapa, foram escolhidas as cidades de Samambaia, no Distrito Federal, e Águas Lindas, em Goiás. Mas no início do ano que vem, outras duas cidades de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também terão turmas. No primeiro momento, nós vamos atingir 600 mulheres, e para 2012, já com o recurso do Brasil Sem Miséria, a ideia é atingir 5 mil mulheres. Azulegista, ladrilista, pintura, além do beabá da profissão, elas também vão receber outros ensinamentos. São 200 horas de curso. Os cursos serão desenvolvidos com aulas teóricas e práticas. Na verdade, muito mais do que um treinamento, esse curso é um curso de inclusão da mulher no mundo do trabalho e reinclusão na sociedade. Então, você tem aulas que estão muito mais voltadas para a cultura, para a formação científica e, claro, para a formação profissional como um todo. Nós estamos vivendo um momento excepcional do ponto de vista de geração de emprego no Brasil. A economia cresce e cresce mais ainda as oportunidades de trabalho e a preocupação do governo federal é de qualificar, capacitar. E, por isso, a Sudeco vem colocando recursos no esforço de capacitação e qualificação, sobretudo para dar oportunidade às mulheres, no sentido de a gente vencer, muitas vezes, o preconceito de gênero que ainda existe na nossa sociedade. Não só na oportunidade de ter o trabalho, mas também para que a mulher possa ter um salário igual ou melhor do que o salário pago aos homens. Bom para Clemilda, que já faz planos para crescer no ramo. Fazer cursos, como o Tec Segurança, por exemplo, que oferece mais. A obra, hoje em dia, oferece muita capacidade para as mulheres, muito campo. Está crescendo muito o meio de trabalho entre as mulheres na obra. Está vendo aquele edifício, moço? Ajudei-lhe a levantar. Foi um tempo de aflição. Era quatro condução. Duas para ir, duas para voltar. As inscrições para o curso serão abertas em dezembro e podem ser feitas pela internet no endereço eletrônico do Instituto Federal de Brasília. As aulas começam em fevereiro.